Música Perfeito Menina! Como você vem assim pra escola? Esse look tá horrível mesmo. Me siga. Música Já sei. Só me dê alguns minutos que você vai ficar maravilhosa. Música Ai meu Deus. Quanto eu te devo pela roupa? Quê? Nada. Ai, muito obrigada. Agora vou poder conquistar o Sam. Música Música E aí gata? Vem aqui. Eu... Não. Ele é um idiota. Música Não. Música Não importa o que as pessoas dizem. Eu... sou uma pessoa boa. Sempre quis ser conselheira ou ser considerada boa amiga. Mas, todos só acham que eu sou uma patricinha mimada. Música Música Ei garota, tá tudo bem? Não, você não entenderia. Você me vê apenas como uma mimada. Eu ainda tô aqui. Tudo bem, eu não te acho uma mimada. Música Música Opa, vai com calma. Esse não é comportamento de uma dama. Ok, me desculpa. Vou tentar mudar. Oi, Kaito. Ah... Ah, de novo. Oh... Troca essa roupa. Ah... Não. Bem melhor assim. E tá gata. Mas eu prefiro rosa. Você tá linda assim. Se você diz... Eu... comecei a gostar dele. Música Caito, eu... Música Eu ia me declarar a você. Eu te amo. Mas deu pra ver que você não sente o mesmo. Música Desculpa. Foi minha culpa. Música Por que fez aquilo? Você tá doida, Raquel? Música Mas eu vou voltar a usar rosa. Ela sempre me convence. Amanhã você vai pedir desculpa pra Mica. Tudo bem. Música Ela parece estranha. Oi, eu... Música Não, por favor. Por que não? Porque eu amo. Eu tenho amor no meu coração. Muito amor. E eu... Não me importo. Música Raquel! É, eu acabei ficando cega. Mas ele me ama. Mesmo assim. Estamos juntos até hoje. Bom, Ellen foi para o hospício. Não posso reclamar dela. Enquanto a Naomi... Acho que ela está bem. Fim. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti